Ouça agora Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 8 de maio O título de hoje é Lições de Mãe Leitura Bíblica Lucas capítulo 1 Do versículo 46 ao versículo 55 Versículo chave Lucas capítulo 1 Versículos 46 e 47 Minha alma engrandece ao Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Maria, uma mulher comum e simples Que vivia em Nazaré da Galiléia É surpreendida pela visita de um anjo Que lhe traz uma missão totalmente fora do roteiro Que ela esperava para sua vida Fora graciada por Deus E escolhida para tornar-se mãe de Jesus Que reinaria sobre toda a humanidade Que privilégio e responsabilidade Quando o anjo Gabriel lhe explicou como seria a sua missão Ela não poderia reagir de forma mais adequada Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Versículo 8 Como você reagiria se tivesse o privilégio singular que Maria teve Como você processaria o fato de tornar-se responsável por um bebê que viria a ser o Salvador do mundo Muitas coisas devem ter passado na cabeça dela Mas ela soube entender o seu devido lugar e de forma magistral ensinou-nos duas lições importantíssimas A primeira foi reconhecer a necessidade de ter um Salvador pessoal Quando exclama em forma de cântico O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Versículo 47 Reconhece claramente que mesmo sendo a mãe de Jesus Do Salvador do mundo Precisava ela mesma ser salva por ele Não há outro caminho para junto de Deus A não ser por intermédio de Jesus Cristo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 Em Atos, capítulo 1, versículo 14 Encontramos Maria no grupo de convertidos e seguidores de Jesus Mas ela também nos ensina que Jesus deve ser o Senhor de nossas vidas Quando exclama Minha alma engrandece ao Senhor Jesus quer e pode ser não apenas nosso Salvador Mas também nosso Senhor O Senhorio de Jesus sobre a vida cristã É uma das questões mais complexas que o cristão tem para compreender e praticar Maria resume isso de forma muito objetiva Naquele casamento encanado à Galileia Quando ordena aos servos Façam tudo o que Ele lhes mandar João, capítulo 2, versículo 5 Se entendermos isso Teremos compreendido as lições de Maria Cada pessoa precisa de Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br Acesse transmundial.org.br